E quem vai doidar o cabeção, dá um grito aí! Quem vai sair muito chapado, muito noido, joga a mãozinha em cima! Jogamos em cima e dali na palma da mão! Jogamos em cima e dali na palma da mão! O Gaia Sound chegou! Gaia Sound Joga a mãozinha em cima e dali na palma da mão! Palma da mão! Palma da mão! Tchau, tchau! Ei! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Bora contar, bora contar, bora contar, bora contar! Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Me doidar! Joga a mãozinha pra cima! Joga pra cima! Joga a mãozinha e dali na palma! Dali na palma! Dali na palma! Põe a mãozinha pra cima e grita! Ei! 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 Mara do zane, mara do zane, mara do zane! Três! Dois! Um! Maris! Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco Bagulho louco, bagulho louco, louco, bagulho louco Tá tudo louco, louco, louco É pra São Tavaresino Iago Gaia Sound Muito obrigado todas as equipes, obrigado seguidores Obrigado fã clube Galera de Caponema tá em peso seguindo Gaia Sempre de espaços, garoto É o megalodonto, o barão vai te pegar Vai no meio do mundo, o som que deixa surdo é o alívio Para o Frank, bota o Pax, ele é a tia grita aqui em frente, garoto Bagulho louco, louco, bagulho louco Os abusados da Dinas Fabinho do Lava Jato também tá tudo louco, todas alô, família Parque будilho louco, bagulho louco, o zuglo , bagulho louco, o Glacakuo Afaga tudo, apaga tudo, afaga tudo Mix Eu sou a Bíblia e Eliana rấtnumber elior Apaga a luz que tá liberada Apaga a luz que tá liberada Produção! Acende! Põe um sinalzinho agora! Joga a mão pra cima e faz um sinalzinho do Gaia Joga a mão pra cima e faz um sinalzinho do Gaia É o incrível Gaia Saude Para meus abusados! Bom dia da luxúria! Um abraço meus manos, tá indo e dando tudo, garoto! Incrível Gaia Saude Seguidora Joyce Paulilha, obrigado! Valeu meninas! Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Os patrocinadores da equipe de menor da luxúria Mercadinho do Maciel, gráfica Vale! Valeu! A menina bate o bumbum no chão E o incrível Gaia Saude vai tocando na pressão Olha o que a menina faz! Os vagabundo de luxo, o presente em peso do Gaia Aumentou a pressão Aumentou a pressão Aumentou a pressão Quem tá solteiro, bota a mãozinha em cima aí Que eu quero ver! Só quem tá solteiro, joga a mãozinha aí em cima Joga a mãozinha aí em cima Joga a mãozinha aí em cima Aumentou a pressão Ai o grito Aumentou a pressão Ou eu sou sincero Aumentou a pressão Aumentou a pressão Aumentou a pressão Aumentou a pressão Quem vai até de maneira um grito aí Aumentou a pressão O bagulho tá.. E o grau Ponk A mil grau As freguita indoida Quando vê os caras As freguita indoida Quando vê os caras doidados Galera da décima pessoa Vem Belém do Pará, tá 40 graus Aqui entra o arzinho, tá mil graus Tá tudo mil graus, irmão Tem alguém do país ando aí, eu não tenho A torcida do papão, jogos em cima, jogos em cima, jogos em cima Jogue, 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 jogue Quem é do rimo dá um grito Quem é do rimo, joga pro céu Joga pro céu, joga pro céu, joga pro céu Canta! Joga a mãozinha, joga a mãozinha As mulheres sinceras, as mulheres sinceras Cadê as mulheres sinceras aí? São as mulheres sinceras, mata a mãozinha de cima E os homens que não traem Os homens sinceros Os homens sinceros, joga pro céu, joga pro céu, joga pro céu Quem tem um amigo veado dá um grito aí Quem tem um amigo corno dá um grito aí Para deixar de onda, e bora mudar pra cima Um, dois, três, joga pro céu A pressão, meu incrível Já o Alexandre Credivão E o Neymar Eu faço tudo Eu faço tudo Eu faço tudo Eu faço tudo Porque você vai ser minha mulher Por isso Eu vou me apresentar a tua mãe Sei que ela vai te falar Esse moço tem que ficar Ele é certinho pra casa Quem sabe que anda mais? Eu vou me apresentar ao teu pai Ele tá Para a Frank Esse moço tem que ficar Tá tomando todas Na Frank Ele é certinho pra casa Ele é certinho pra casa Hoje é aniversário do Fabinho do Lava Jato E meu irmão Te segura Que até de manhã ainda tem muito chum pra secar Viu? Frank Fala pro teu DJ Fala, fala, fala Quando o DJ é bom Quando ele entra o som é dobrado Quando o DJ é bom Quando ele entra o som é dobrado E a pressão É pressão pra todo lado 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 Tainara Pressão pra todo lado Aniversariante Pressão pra todo lado Pressão pra todo lado Pressão pra todo lado Deixa que até amanhã a gente canta os parabéns pra ela ao vivo Pressão pra todo lado Pressão pra todo lado E olha as garra Ninguém segura Olha o ataque da fera Sai da frente se não derruba Olha Equipe enlouquece Você tá correndo o risco O território tá dominando Você Obrigado O português 16 anos de tradição E tá aqui o incrível Ganha Sound Tá só começando as emoções Foi muito mais do que eu queria Para pra cima Júlio do Grau Rio de 4.0 E eu que andava tão sozinha Virei de canto Olhei E segui a minha intenção DJ Whedersson Olha aqui Meu parceiro Robson Quai Seja bem-vindo Tocar O DJ Danilo No nosso Audisson Charopim da produção Charopim da produção Manda abraça o geniço De Peixeboi Que em dia o show vai ver Alô, Bill Quês nigos Quês nigos Faz mal Toma Cleitinho de menor Aldo Aldo Pressão A pressão vai aumentando Vai aumentando Vai aumentando Vai aumentando Vai aumentando Cai 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 no latino Cai de boca Alô, Joyce Alô, Paulinha Cai de boca Vindo, Desai Alô, Pressão Amigo, Cleiton Alô, Cleiton DJ Whedersson Fabinho do Lava Jato Alô, Ânia Cai de boca Toma É o Gaia Saba Olha, os abusados trouxeram um frizzy, meu irmão Eles vão beber todas Abusados da Adidas Obrigado Ela rebola e eu dou bancada E eu dou bancada É que me morra de fome, mas não trabalha Obrigado, galera E eu dou bancada Bota, 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 bota Bota no doze Bota no doze Bota no doze Bota no doze É a pressão pra todo lado Olha o Johnny Castro Obrigado, meu parceiro O Hélito Tá aí na externa O Hélito Invade, geral O Hélito do salão Do Hélito Donatinho das barriões O empresário Mandou avisar Betinho Playboy Mandou avisar Fala, DJ DJ Pode aumentar Mix DJ Pode aumentar A empresária Mandou avisar Olha, Cleo Mandou avisar O Alberto Fernando Pode aumentar O Rayan Miguel também Pode aumentar Só vai até o três 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 E agora Gaiassal A galera invadindo E as emoções já rolando Aqui em Tavarezinho Gaiassal Já mudando muita pressão E aí Testa logo os botulhos Desire Cadê? Equipe GEP Todo mundo no Gaia Bora, Quaite Alomar um pacote Aqui do lado, viu? Do lado direito Da nave do Gaia Pro meu amigo Robson Quaite Pá, 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 Pá Pum Pá, 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 Pum Sai, é muita pressão 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 Aqui no Gaia Saúde É muita pressão Aqui no Rock Doido É muita pressão Aqui no Rock Doido Para meus abusados Da Adidas É muita pressão É muita pressão Bonde da luxúria Obrigado, galera Para o Bracinho Trabalho feito louco Tô afim de curtição Não tá certo não Não tá certo não Trabalho feito louco Tô afim de curtição E se a mulher me deixar Eu não quero nem saber Eu corpo Rock Doido Tua fé Para me deixar Eu não quero nem saber DJ Whindersson De amanhecer Aqui no Rock Doido É muita pressão Aqui no Rock Doido É muita pressão Sobendo o Lava Jato Tá abastecido, né? É muita pressão Aqui no Rock Doido É muita pressão Aqui no Gaia Saúde É muita pressão Vai Tu curti nessa novinha Tu peri nessa novinha E pra eu não perder Ela eu vou virar Um zé brovinha E nessa novinha Tu peri nessa novinha Pra eu não perder Ela eu vou virar O Rock não pode parar Não fala, não pode parar Não fala, não pode parar O Rock não pode parar Sabe por que passa e finge que não te vejo É incrível É desejo que tu evapora com a minha tolerância Fala Maurinho! Júlio Santorini Cadê o Bill, hein? Ah, meu parceiro Bill do braço grande, hein? Ali só na manha, meu irmão, esse temporal Bora, meu brother! Eu quero que tu falasse Vai, vai, vai Parar de toda a conta da minha vida E vai, vai, vai Pariu, hoje já se viu Quanto eu tive tolerância O quad já chegou a fim de doidar, Ricardo Pega o nome dos brados aí Já Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão Onde é que você prova? Você tá de sacanagem Já são cinco da mãe De quem foi a culpa, hein, família? É que a culpa não foi minha A culpa foi do DJ Que tava tocando aí Meu amigo Giovanni Quart Alô, Giovanni Alô, Giovanni Um abraço, meu irmão Alô, Bel Para Frank Frank Mototaxi Frank Mototaxi Esse cara, tira o chapéu Meu brother, meu maninho Ele é o Tiago Alô, Giovanni Alô, Giovanni Alô, Giovanni É parceiro Neném Multimarcas Fala não Quem tá solteiro grita Pode dar em cima de mim Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme As primeiras damas dos abusados Stephanie, Cleide e a Crite Vou ter que ativar o meu modo lúdico Robson Quart e o Giovanni Aqui do bolado direito O Diego Absoluto e a primeira dama O Damílio de Moraes Equipe de lama da luxúria Tô me avisando que eu não tenho namorado Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão Bora, Vitinho 3, 2, 1, agora Alô, Raíssa Bora, Fabinho Um pacote na mesa do Fabinho Fabinho do Lava Jardim Vai, vai novinha da favela O ritmo é esse aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Paulinho Paulinho Tô doido A diretoria do portrícea esporte clube Por acreditar no nosso trabalho, no nosso Gaia Sound Estamos aqui Peguei a boquinha no chão do Gaia Pra você galera maravilhosa, hein? Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Quem tá solteiro, canta! Ninguém e suas amigas putiane Eu vou comer também 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 Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Suas amigas putiane Eu vou comer também Suas amigas putiane Bora, bonde da luxúria! E aí, boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou O bonde ter E aí, boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou O bonde ter Equipe de menor, o Rangel O grafite Senhorita grafite O Cleomar Silva Da Ilson Show Solange Janderson Silva Cleidon De menor Diego Moraes Jonathan Silva Janderson Santos E aí, cara colada essa letra E aí, boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou O bonde ter Caos de menor da luxúria E aí, boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou O bonde ter E aí, boca de pelo O Alexandre E aí, o jovem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Novinha, você é uma flor Filho do cabrão Se não for Amarela lembra ouro Ouro lembra ladrão Ladrão lembra você Que roubou meu coração Diz Você é especial Tá na minha Eu te quero Eu te amo Vem cá com você Até o fim Bora com a gente Bora jogando Minha 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 Diz A Novinha Linda Que mora aqui no lado Tá cheia de papim Num WhatsApp Bumbum Roixazão Corpo sedutor Foi por isso que o doguinha se encantou E a novinha A novinha linda Que mora aqui no lado Tá cheia de papim Num WhatsApp Bumbum Roixazão Corpo sedutor Foi por isso que o doguinha se encantou Vem 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 Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então Eu sou você, 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 você Contou Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto